RGS E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como aloqueiro Meu genino é de verdade Eu só ando como aloqueiro Meu genino é de verdade Tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra você Eu só ando como aloqueiro Meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra mocidade E tchau, tchau pra mocidade Balada G4 O menino evoluiu Tá de roda, de quebra No Jardim Brasil, crescedona na favela Encosta lá que avenui Todas elas vão dar E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro Sinida é de verdade E tchau, tchau pra mocidade Eu só ando com o maloqueiro Sinida é de verdade E tchau, tchau pra mocidade E tchau, tchau pra mocidade Eu só ando com o maloqueiro E o menino é de verdade E tchau, tchau pra mocidade E tchau, tchau pra mocidade Adicione em seus favoritos E tchau, tchau pra mocidade